Mas vamos lá, cara. Então você disse que isso para você acabou não sendo um cocanhar de Aquiles, né? Isso não seria um problema, você não deixa de pegar o trabalho por causa disso. Não, eu estou falando hoje, né? Hoje, é. Não sei, de repente a gente vai encontrar daqui a cinco anos, eu vou te dar uma outra resposta. Pô, mas você já está com... Hoje eu estou num momento... 50 anos, pô, já está tranquilo, meu. Chegou até aqui, agora você vai para qualquer lugar. Mas, inclusive, eu realmente estou num momento de repensar e de dar uma arrancada, de voltar a fazer algum tipo de atividade física e tal, para justamente... Pelo fato de, cara, não é mais opcional, né, bicho? Depois dos 40, tem que cuidar mesmo da máquina, senão... É porque, cara, você vê, o Axl Rose, quando veio aqui e fez o último Rock'n'Rey, apareceu o Mickey Mouse. A galera ficou até zoando pra caramba, né? Pois é. Que realmente ali ficou feio mesmo a parada, né? Eu vi pela televisão e me incomodou pra caramba. Eu acho que o Sebastião Bá do Skid Row também já não está cantando mais na região mesmo, não é isso? Não chega mais. Já baixou. Cara, e o engraçado é o seguinte, tem vários recursos. É lógico que, às vezes, se você mudar o tom das músicas... É. Cara, tem muito... Mas parece que os caras já mudaram mais de um tom, né? Era isso? Já baixaram mais de um tom. O pessoal do Guns... Não tem essa parada? É, você vai transpondo, vai mudando. Chegou uma hora que talvez não tenha mais. O Whitesnake, o David Coverdale, é uma das minhas grandes influências. E, assim, ele continua com o timbre lindão, né? Quando ele canta aquele... Loving no stranger... O gravão está ali. Agora, quando sobe, a voz não chega mais nas mesmas notas. Então, a banda vai baixando o tom, vai baixando o tom. Mas, cara, chega num ponto que certas bandas passam a não soar bem. Foi o que rolou com o Bon Jovi, né? Pois é. Tem o Bon Jovi que você escuta e você fala assim, caraca, nem parece que eles estão tocando a música de tão baixo. É, mas o John Bon Jovi, cara, ele... Eu acho que ali tem alguma outra coisa, sabe? Eu acho que ele está com algum outro problema de saúde. Vai sair agora um documentário sobre a banda que ele falou que vai revelar o que ele tem passado, mas parece que ele tem passado alguma questão de saúde mesmo. Porque... Na juventude também foram anos de abuso, né, cara? Sim. A galera pegava pesado. E tem uma galera também que, ao vivo com essa coisa do show business, o cara não está com a voz legal, tem partes que são pré-gravadas, né? E, assim, eu tenho um amigo que ele trabalha com a... Ele é técnico de... O Richie, venial, o Alô Richie. O Richie esteve com o Sebastian Bach, ele trabalhou na produção no show dele, e perguntou para o Sebastian Bach o que você acha de falarem que o Paul Stanley, do Kiss, outros vocalistas, eles não cantam mais ao vivo, eles usam algumas partes pré-gravadas. Ele falou o seguinte, olha, o Paul Stanley, com 70 anos, depois de tantos anos de serviços prestados ao rock, eu nem me incomodo tanto, eu me incomodo é de um moleque de 20 anos subir no palco e fazer playback. Entendeu? Então, isso são discussões aí que a gente pode... Sim, sim. ...levar adiante, mas... O B.B. King, no final, cara, estava tocando mais nada. O cara estava com 90 anos, Roberto, o que é o quê? Põe alguém com 90 anos no palco, o cara para viajar. O McCoy Tyner, também, pianista, que tocou com o Joe Coltrane, cara, no final também não estava tocando mais nada. E tinha o papo que o B.B. King também estendeu esse final de carreira, até porque parece que ele tinha não sei quantas vezes esposas e filho e não sei o quê. Era uma questão até financeira, do cara precisar estar na estrada. Quase sempre é isso, quando o cara já não está no nível mais de performance e ele continua insistindo, né, cara? Aí acaba passando mais por isso, mas tudo perdoado, devidamente perdoado, não é isso que a gente lembra do B.B. King, né? Exatamente, exatamente. Foi um período muito pequeno também que ele estava ali, sobrecarregado, tanto que morreu logo depois, né? Sim. E ainda tem as bandas que se reúnem, que a galera não se atura e se junta, e aí você fala assim, não, a turnê se chama Está Faltando do Condomínio 2024, né? É meio isso, cara. É meio isso. Mas, assim, cara, eu queria mesmo falar sobre isso, porque eu vejo que até hoje isso incomoda as pessoas. Bom, o cara não toca mais no tom que ele tocava em 94. Você corre com 50 anos como você corria aos 15, mas talvez o cara fale que o Malmsteen toca do mesmo jeito que ele tocava no Rising Force 84, entendeu? E aí queira usar isso como comparação, mas foi como você falou, né, cara? A voz é um instrumento físico num nível diferente. Sim, e é muito frágil, cara. É muito frágil e muda de um dia para o outro, né? Eu toquei num festival uma vez, em Chicago, tem menos de 10 anos, e quem estava fazendo um show lá era o Eric Martin, cantor do Mr. Big. Claro. E, cara, chegou lá com o Cascol, assim, pô, estou meio gripado e tal. Nossa. Cara, ele abriu a boca, ele gripado, ele cantou mais do que todo mundo que estava no festival, velho. E aí o Mr. Big agora está fazendo uma turnê de despedida e eles fizeram uma coisa interessante. E ele está com um problema vocal, eles não quiseram cancelar mais datas da turnê, contrataram um cara de um Mr. Big cover. Que maneiro. Um cantor italiano, tinha uma banda chamada Mr. Pig. E é um cara que até... É um Michele Lupe, esse italiano. Ele trabalhou até com o Coverdale no White Snake fazendo a mesma coisa. Então, fazendo as dobras mais altas, fazendo a coisa. E é isso, honesto a respeito. Sim, sim. Cada um lida com isso de uma maneira diferente. Aqui no Brasil, a gente teve casos, o próprio Edu do... Do Angra. Agora tem o projeto dele, né? O Edu Falaschi, é. Você sabe o que aconteceu com a voz dele? Não sei, cara. Tem um problema de refluxo. Refluxo. Eu já tive esse problema. Eu já tive um problema de... E todo mundo fala, pô, refluxo é igual... É igual o joelho zicado para jogador de futebol. Mas tem alguma coisa a ver com cantar demais, esse problema? Cara, tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com um monte de coisa. O problema todo do refluxo é que você, basicamente, todo o ácido que está no teu estômago, ele volta... É, refluxo é igual de bebê mesmo, né? É. E aí, isso daí vai detonando as tuas cordas vocais. Ah, entendi. Literalmente vai... Cara, eu fui muito abençoado. Eu comecei a sentir... Eu tive problema de refluxo duas vezes. Teve uma vez que eu via a imagem, cara, tudo em volta, já zoado, menos e eu senti a tempo e consegui cuidar. É, porque ele literalmente é ácido nas tuas cordas vocais. Ácido nas cordas vocais. O problema dele foi esse, ele sofria já com um problema de refluxo já há muito tempo. Pois é, eu consegui, eu monitoro isso, porque, cara... E aí, em algum momento, impactou também no alcance de algumas notas que deve ter ficado inflamado, né? Sim, sim. Tem problema... É que aí vai desencadeando vários outros problemas, tipo, fenda vocal, aí para você cantar dói de verdade, assim, dói dor física. É. E vai dando várias outras paradas. Aí isso vai comprometendo a performance dele. Cara, mas eu não estou nem falando de opinião minha. Eu já assisti o Edu, o Edu falando que ele ele acha que ele cantava fora do range dele, porque ele foi substituir o André Matos. Então... É verdade. Então a galera ia lá, vamos ver se ele vai chegar nas notas. É, cara. Você vai cantando fora, você vai trabalhando numa posição desconfortável, seja fora do teu alcance. Uma hora, cara... Então ele já estava forçando demais aí. É, mas isso é... Isso não sou eu que acho isso aí. É ele que falou. Principalmente fazendo a interpretação das músicas da época do André. Sim, sim. E eu acho que também tem o público, esse público de metal, metal mais melódico. Tem duas coisas que envolvem aí. quando uma banda é consagrada e ela perde um vocalista e vem outro, cara, bicho, esse cara vai ser julgado. Quando é outro instrumentista da banda já é, né? Quanto mais é o vocal. O vocalista normalmente é uma figura central, né? Ainda mais o Angra que tinha... O André, cara, era uma figura muito importante na banda. É. Eu lembro muito dele, acompanhei muito no início ali. E também tem a questão, cara, que eu acho que nesse meio já rola uma competição da galera que é fã de bandas diferentes. Já reparou isso? Não, mas o maluco tal alcança mais nota, o maluco tal toca mais rápido, o pedal duplo do outro cara aí ele tem um andamento... Já viu isso, cara? Sim. Tem umas competições meio doidas. É, mas tem aquela... Cara, é complicado porque a gente está falando de arte, né? Tem aquela frase de Bela Bartók, que, cara, competição é para cavalo, que é quem vai cruzar a linha de chegada mais rápido. Cara, música é um negócio meio... É complicado você dizer fulano é melhor. É aquela discussão eterna, mas a galera do metal tem isso. Real. É. E o nível técnico, né, cara? Talvez até pela questão do nível técnico. Para você executar, também... A gente já discutiu que também... A gente falou do Edu, lembrei do guitarrista, que é o Roberto, que passou também por uma fase difícil, não sei se você chegou a ver isso. É, parece... Tocou umas coisas muito difíceis no estúdio, ao vivo, a execução não ficou tão perfeita, aí a galera filmou, botou e começou a criticar o cara. Você chegou a... Lembra disso? É, não tem muito tempo. O cara sofreu para caramba com isso, pô. Mas essa questão do perfeccionismo, da competição... Mas aí também você tem que ver o que você vai entregar, não adianta também você pirar no estúdio, às vezes, e chegar ao vivo e não entregar. Eu já falei muito isso aqui, quando o Marcelo Barbosa mesmo veio aqui, falei, cara, é arriscado sempre você dar 100% no estúdio, que é um ambiente super controlado, você regrava, faz o que você quiser, aí você vai para um show, você vai ter que fazer aquilo 120% agora, 20% a mais do que você entregou. mas e se não der para fazer isso, no show vai falhar? Não, mas é interessante isso que você falou, porque é uma questão até de maturidade. Eu te falei que eu gravei vários discos com várias bandas de metal, vários trabalhos, que sempre tem essa coisa de cantar com punch, cantar com range lá em cima. Aí eu fui fazer meu primeiro disco solo, que era um disco, é um disco que tem influência de classic rock, tem umas coisas mais modernas também, e no meu primeiro disco solo, eu cantei de uma maneira que... Tem uma galera que falou, mas, porra, você cantou tão tranquilo no disco. Eu falei, não, cara, porque aqui o meu ego não precisa... Eu quero que a música soe bem, eu quero... e aí eu escrevi músicas que funcionavam dentro de um range mais tranquilo. E agora que eu estou terminando um disco novo, foi o contrário, aí foi pé na porta. É mesmo? É. O disco novo, o pensamento é meio... Mas é legal, às vezes, você se colocar... Você se colocar desafio também, cara. Claro. Entendeu? se você passar a vida na zona de conforto, assim, são coisas que para eu cantar ao vivo eu vou ter que suar a tanga, como diria o meu irmão Dudu. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starling Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil, exclusiva para guitarristas, tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. te aguardo lá. Tchau,